Fala meus amores, como é que vocês estão? Vídeo de hoje, ações pra você ter pra sempre na carteira. Quais são essas ações? São ações boas, eu já vi aqui. Inclusive eu tenho, a gente trouxe algumas, eu tenho duas aqui na carteira que tem boa posição. Mas são ações, pessoal, de setores mais perenes, ações que a gente considera mais segura, ações que, vocês vão ver aqui, a gente vai falar sobre isso, todo mundo precisa, precisa mesmo, tem uma aqui que o pessoal precisa muito. Inclusive, Ana, paga pra ter e não quer usar. Essa é a dica que nós vamos deixar aqui. É uma ação de um setor que a gente paga todos os meses, mas a gente reza pra não usar. Já sei quanto. Mas eu não vou falar. Não vai falar, deixa pra eles. Então, turma, a gente trouxe aqui pra vocês essas ações. Bom, não sei se vocês já ouviram falar, pessoal, no termo aristocratas lá fora, o que que quer dizer? Quer dizer aquelas empresas, né? Claro que a gente não pode comparar o mercado Brasil, o mercado dos Estados Unidos, o Brasil dos Estados Unidos é mais forte. Mas quer dizer empresas que estão sempre ali pagando dividendos, são empresas mais consolidadas, né? Então, a gente tá começando a ter essas empresas, a falar sobre aristocratas aqui no Brasil. Então, pessoal, claro que a gente tá falando aqui, né, dessas empresas, mas a gente sabe que o Brasil ainda tem muito o que crescer, tem muita oportunidade, sim, mas o mercado financeiro americano é muito maior. O mercado lá é muito mais desenvolvido. A gente sabe disso, é o maior mercado do mundo. Fora isso, a gente tem três bolsas lá, né? Também. Aqui a gente tem uma só. Tão falando de uma outra. Então, vamos esperar, mas a gente lá, a gente sabe que tem a bolsa de Nova York, que é a mais antiga e a maior bolsa do mundo, né, gente? Fundada lá em 1792. Então, antes de falar o nome de algumas empresas aqui, eu quero falar pra vocês o que essas empresas de setor perene precisam ter, ou seja, o que é setor perene? É aquela empresa que tá num setor que, o contexto que acontecer, ela vai tá lá. Ela vai ser prioridade pra ser utilizada, pra investimento no curto prazo, no longo prazo, enfim. Que é o caso, por exemplo, das elétricas, né, aqui no Brasil. Não importa o que acontecer no país, vai ter demanda daquele tipo de serviço. E, depois, a gente tem que ver o quê? Cinco anos de dividendos recorrentes, né? As pessoas têm um histórico de pelo menos cinco anos de dividendos recorrentes e um caixa robusto. Isso é muito importante pra uma empresa. Seja aqui, seja lá fora, é muito importante. E, por último ponto, pra considerar uma aristocrática, além de ser um setor perene, além de ser aquela empresa que tem pelo menos cinco anos de dividendos recorrentes, ela precisa ser líder no setor de atuação. Então, isso, pessoal, são termos que a gente classifica as empresas aristocratas lá fora. E que, no Brasil, esse termo já está chegando e a gente já está vendo empresas que têm esses tipos de pontos, fatores aí. Então, a primeira empresa que a gente vai trazer hoje é a BB Seguridade. BB Seguridade, gente, ela está numa holding aí, ela é uma holding que atua em quatro setores. Seguros, de vida, habitacional, agrícola. Aí, ela atua num outro setor, previdência. Ela é um braço, ela tem um braço do Banco do Brasil. Capitalização e plano odontológico. Então, ela tem uma demanda que é praticamente infinita. Foi o que eu falei, né, Renanzinho? A gente paga seguro pra não usar. A gente não quer usar. A gente não quer usar. Ela tem um valor de mercado, hoje, pessoal, na Bolsa, de 66,22 bilhões e tem um patrimônio avaliado em 12 bilhões de reais, aproximadamente. Nos últimos 12 meses, ela teve um lucro aqui de 8,14 bilhões. Vamos dar uma olhada na BB Seguridade, que, inclusive, eu tenho uma boa posição na minha carteira. Vamos olhar aqui. No investidor 10, a gente vê a empresa entregou dividend de acima de 8%, ou seja, rendimento nos últimos 12 meses de 8,64%. A gente vê que ela varia pra cima nos últimos 12 meses, 14,28%. O PL dela é excelente, 8,14%. Ou seja, você demoraria aproximadamente 8 anos pra ter o seu investimento de volta no bolso. Vamos dar uma olhada em algumas informações da empresa? Olha lá, dívida líquida sobre patrimônio negativo, ou seja, empresa super redonda. Não tem dívida ali. Dívida líquida sobre EBIT negativa também. A empresa é muito redondinha, tem caixa pra honrar as dívidas de curto prazo, que é a liquidez recorrente aqui, 1,73%. E aí, olha a nota que ela recebe 9, perdão, 8 de 10, né? Ela tem mais de 5 anos de bolsa, ela teve lucro nos últimos 5 anos, ela tem ROI acima de 10%, tem liquidez, que é importante, é negociável, acima de 2 milhões a liquidez diária, né? Então, a gente vê que é uma empresa que nunca deu prejuízo, tudo isso é muito importante. E a gente vê os dividendos, olha lá, tá aqui o atual, 8,64% e o médio em 5 anos, 6,87%, tá sempre pagando, olha a barrinha azul, né? Alguns momentos paga mais, o atual ainda pagando, 2.013 pagou bastante, mas continua pagando e isso é muito positivo para os investidores. Volta pra cá. Carol, você investe em BB Seguridade? Sim, eu invisto, gosto da empresa. Como eu falei, ainda ela tem ali o Banco do Brasil, né? Ela é um braço do Banco do Brasil, que é um excelente, banco. Então, pra mim, uma baita empresa, um setor perene, empresa pra mim, que eu também. Vou levar que nem um bebezinho, Renan. No colo, assim, ó. Um xodózinho, vou levar até... É que nem o Palmeiras, eu vou levar pro resto da vida. E vou com o Palmeiras que você realmente vai levar, que vai levar até o final. Tem um time aí, bom, vamos mudar o assunto, né? Senão já era briga, vamos mudar o assunto. Próxima empresa, pessoal, muita gente me pergunta dela e eu trouxe ela aqui. É a Sanepar. A Sanepar é a companhia de saneamento do Paraná, pessoal. Olha lá, ela é responsável pelo fornecimento de água tratada pra 345 municípios no estado do Paraná e um em Santa Catarina. Sanepar, tem dedo do estado? Tem, é bom a gente saber. porém, é uma empresa que tá redonda, os indicadores dela tão redondos. Em 2020, com a pandemia, muita gente fala, vou vender. Mas por quê? Ah, a Sanepar tá mal. Pessoal, a Sanepar sempre, ela foi lá e criou uma nuvem, Renan, pra cair água, pra não ficar cidade sem água. Olha o que eles pensaram, criaram uma nuvem pra chover. com essa tecnologia lá em Dubai. Então. Ela parece que é uma empresa que tem tecnologia e não tá atrasada no mundo. Não tá atrasada e outra coisa, ela tá num setor perene, que é saneamento, infelizmente precário no Brasil, não é o que a gente gostaria, mas é. E ela tem uma chance de crescer, porque o saneamento ainda tem muito que crescer. Olha lá, recentemente trouxe essa informação, em junho de 2024, a Sanepar foi eleita a melhor empresa de saneamento do mundo e recebeu o prêmio Campeões do UDS6, promovido pela Global Water Intelligence. Então, ela ganhou um baita prêmio, foi eleita a melhor empresa de saneamento do mundo, num prêmio importante, quer dizer, uma baita empresa redondinha, o valor de mercado dela 7,86 bilhões e tem ali um patrimônio avaliado mais 10,12 bilhões. Vamos dar uma olhada aqui nos indicadores, a gente vê aqui Sapri 4, Sanepar, o PVP ainda com desconto, abaixo de 1, em 0,83, quase 20% de desconto, mas ela varia para cima, olha lá, 32,89% na data de hoje. Está barata, mas está subindo. Outro ponto, olha a cotação, R$ 5,55, gente, hoje com R$ 6, você compra uma cota, uma ação da Sanepar, ah, não dá para entrar na bolsa com R$ 10, dá, meu amor, está aqui. E aí, ela entrega dividendos, entregou o dividendo recorrente e o yield ali nos 12 meses, nos últimos 12 meses, 5,13%. A gente vê alguns indicadores, olha a margem líquida, acima de 10%, eu gosto, 23,91%. A gente vê aqui o ROE 15,44%, acima de 10% eu gosto. Dívida líquida sobre EBIT, dá até 3%, a gente considera ok, está em 1,53%. Dívida super equilibrada. É uma empresa, pessoal, que se você estudar os indicadores aqui com tranquilidade, você vê que ela é uma empresa que está super saudável financeiramente. Olha a nota dela, né? 8 de 10, empresa nunca deu prejuízo, que é excelente. A empresa tem lucro aí nos últimos 5 anos, tem um ROE acima de 10, é importante. E olha os dividendos da Sanepar, a gente vê aqui, né? Ela sempre paga, é recorrente nos últimos 5 anos. Olha a barrinha azul que a gente vê aqui, né? Tem que ter calma, mas a empresa, volta pra cá, mas a empresa vai quebrar, a Sanepar vai quebrar, não vale mais a pena. Pessoal, eu estou comprando. Pra mim está barata, ainda está descontado. Eu tenho carteira? Tenho. E vou comprar se venderem? Vou. Vai lá, bobo e boba, né, Renan? Vende que a gente compra. Olha, é uma oportunidade que a gente vai pegar. Vai que empresa. E perguntaram se eu ia vender. Falei, Deus, que livre. Essa aqui também é bebezinho da minha carteira. Vai comigo até o final. E aí, pessoal, nós temos um presente. Mas antes, eu queria te fazer uma pergunta. Porque muita gente fala da Sanepar. Você investe na Sanepar? O que você acha da empresa? Vale a pena? Não vale? Sanepar especificamente. Coloca aqui embaixo. Você investe? Criatura? De olho. Tem oportunidades na bolsa. Vai com tranquilidade, com segurança. Lembra, a Bolsa de Valores a longo prazo é, sim, um baita investimento. Tá bom? Mas não é recomendação de compra. Vamos lá pra próxima empresa. É o Banco Itaú. Gente, o Banco Itaú é gigante. É um banco que completa 100 anos em 2024. É o maior banco privado do Brasil. É a marca mais valiosa da América Latina. É avaliada em 8,7 bilhões de dólares. Ou seja, é um baita banco. Tem financiamento, tem empréstimo, ganha dinheiro pra pessoa física e jurídica. Quer dizer, sabe fazer dinheiro. É um banco completo, universal. A gente sabe, a gente conhece o Banco Itaú. E o setor de banco, pessoal, é um setor perene. É um setor considerado um bom pagador de dividendos. É um setor que tem uma demanda, assim, muito grande. Dificilmente pode acontecer. Pode acontecer. A gente teve uma crise lá do subprime, os bancos quebraram. Mas, é muito difícil, na minha visão, o Banco Itaú quebrar. Tá, turma? É um baita banco. Vamos dar uma olhada em alguns indicadores aqui? Tube 4. Olha o que a gente vê, né? Dividende de entregue, recorrente 7,14%. A gente vê um PL excelente, 9,07. A cotação hoje tem aproximadamente R$32,90. E aí, a gente vê aqui alguns indicadores, né? O ROI do Banco Itaú acima de 10, 19,17%. A empresa tem crescimento nos últimos 5 anos de receita, 10,46%. E aí, vamos dar uma olhada aqui no checklist do Buy and Hold. Olha o Banco Itaú aqui, tirando nota 8 de 10, né, gente? É uma empresa com mais de 5 anos de bolsa. Ela tem lucro nos últimos 5 anos. A empresa possui ROI acima de 10%. Ela nunca deu prejuízo, que é super importante. É uma empresa muito bem avaliada. Banco Itaú, gigante, né, pessoal? Não tem o que falar, a gente vê aqui o histórico também de dividendos. Olha lá, mesmo com a pandemia, que foi difícil, ela continuou pagando. Menos? Sim, mas pagando. E agora, olha o atual, como já sobe nos últimos 5 anos. Olha como já está subindo, né? Teve um lucro absurdo e agora já vem subindo o pagamento de dividendos. E a última empresa, pessoal, volta pra cá que eu vou falar hoje, é uma empresa que é uma queridinha da minha carteira, que eu tenho e gosto muito, que é a Taesa. Pessoal, a Taesa, ela faz transmissão de energia elétrica. A energia já é perene. Transmissão, então, é um filé mignon. É um setor que todo mundo precisa e é o setor que menos gasta dentro do setor de energia elétrica. Então, pessoal, na minha opinião, ela tem uma demanda infinita. Acontece o que acontecer, a energia elétrica, ela é necessária, né? E as pessoas priorizam e vão continuar priorizando. Então, ela é uma gigante, tá? Do setor. Olha lá, ela tá ali, ela tem um valor de mercado de 11,92 bilhões e tem um patrimônio de 7,06 bilhões. Vamos dar uma olhada nos indicadores? A gente vê aqui Taesa, investidor 10, a cotação hoje Ataê 4, 11,58 aproximadamente. A gente vê um PL excelente de 8,83. PVP mostrando que ela tá um pouco cara, eu não compraria agora Taesa, tá em 1,70, mas sim, tenho, não tô comprando, mas acho muito boa empresa. Dividendo entregou lá, recorrente, um dividendo muito bom de 10,72% nos últimos 12 meses. Olha lá. E alguns indicadores, a gente vê uma margem líquida acima de 10, excelente, 39,85%. A gente vê aqui um ROE de 19,20%. A gente vê que ela tem uma liquidez corrente, acima de 1, pra honrar as dívidas de curto prazo, de 1,26. Você vai ver a dívida líquida sobre EBITDA volta pra cá em 3,73. Acima de 3, que a gente fala, opa, fica naquele sinal vermelho. Mas as elétricas, pessoal, a gente olha com mais atenção, porque elas operam avancadas. Elas podem operar com mais alavancagem porque elas têm contratos longos e mais previsíveis. Então, às vezes, elas alavancam um pouco pra fazer algum investimento e depois elas têm como se garantir, entre aspas, pro futuro. Então, tá acima? Tá. Tá com dívida? Tá. Opera alavancada, mas é uma elétrica. Então, muito mais tranquilo. Esse indicador, a gente olha com mais cautela quando se trata de setor de energia elétrica. a gente vê a nota, tá aí na tela, nota 8 de 10 também, excelente. A empresa com uma nota muito positiva. E aí, a gente vê os dividendos nos últimos 5 anos, olha lá, ela paga, a barra azul a gente vê aqui. Em 2023, ela pagou menos, mas já tá voltando atual a pagar. Então, a gente vê que é uma empresa que tem dividendos recorrentes. Volta pra cá. Então, essas foram as empresas que a gente trouxe hoje. Das 4, eu tenho 3. Eu só não tenho o Banco Itaú. É um ótimo banco, tá, pessoal? Mas, pelo fato de investir em Itaúsa. Agora, eu não vendo essas empresas nunca mais. Eu, Carol, tá bom, turma? Eu vou deixar pra longo prazo pra minha aposentadoria. São empresas que eu vou deixar pra aposentadoria, invisto para aposentadoria. E você? Qual é uma ação que você vai ter na sua aposentadoria? Você vai deixar aí pros seus filhos, pros seus netos, né, Renan? Você vai carregar pra sempre. Vai até na minha aposentadoria, aquela ação linda. Linda de viver. Dividendo, tirando. Linda, é aquele dividendozinho que você vê ali, você confia, você fala, ah, essa empresa aqui, eu vou levar. Vou ao Brasil, quem investe futuro agradece. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.